Esse vídeo é para você que pode ficar por dentro das tendências do mundo da decoração e da arquitetura. Eu sou a Mayara do Estúdio Dote e hoje vamos fazer um tour pela Casa Cor São Paulo 2023 e ver o que está em alta para te ajudar a transformar o seu lar. O tema da edição deste ano é corpo e morada. Os ambientes foram pensados para você entrar neles e realmente se sentir em casa. Promove um bem-estar e conforto para a gente desacelerar dessa rotina caótica. Estão ouvindo só a Avenida Paulista? Além disso, a Casa Cor traz temas como sustentabilidade, natureza e lembranças. Com decorações afetivas, muitas plantas, além de materiais sustentáveis. A natureza está presente em diversos ambientes aqui da mostra. Vemos cenários que trazem tranquilidade e sensação de relaxamento através do uso da vegetação nos ambientes. Conseguimos isso com as delimitações de paisagismo, vasos em alturas diferentes e até mesmo o uso de paredes verdes. Além da natureza, a sustentabilidade também se faz presente aqui na Casa Cor. O uso de madeiras certificadas, materiais recicláveis, tintas à base de água, lâmpadas em LED compõem a parte sustentável. Olha só que legal esse revestimento 3D feito de papelão reciclável, feito por uma comunidade aqui em São Paulo, compôs toda essa parede aqui desse ambiente, deixando muito mais descolado e divertido. A decoração vintage traz um charme único e uma sensação de nostalgia, já que contam histórias, deixam os ambientes com muito mais vida e personalidade. Esses objetos podem ser trazidos de geração para geração ou até mesmo podem ser garimpados em lojas de antiguidade. Cristaleiras, tapetes, sofás, poltronas, obras de arte, até mesmo quadros fazem parte de toda essa decoração afetiva. A natureza também se faz presente em outros espaços aqui da Casa Cor, como por exemplo o uso de pisos em pedra, madeiras, bancadas feitas em rochas naturais e até mesmo uso de bambu. Estudos mostram que o uso desses elementos oferece conexão visual e emocional, que combinados com a vegetação, criam um rico design biofírico. As texturas voltaram com tudo e marcam as paredes da Casa Cor de uma forma muito sofisticada. O cimento queimado que vocês já estão acostumados a ver também está presente aqui em vários ambientes, em cores e tonalidades diferentes. Agora o que você vai ver bastante é essa textura rústica, que foi muito utilizada nos anos 2000, aplicada tanto nas paredes quanto nos tetos. Essa textura deixou o ambiente otimista e bem sofisticado. E essa decoração, luz e sombra, combinado com a textura, deixou muito bonito. Notem que o relevo aplicado na parede permite uma brincadeira divertida entre a luz e as sombras. A decoração orgânica é uma das principais tendências de arquitetura e decoração dos últimos tempos. Os sofás e as poltronas curvos são os grandes destaques aqui dos ambientes da Casa Cor. Eles ajudam a trazer fluidez para os espaços, dar sensação de continuidade, além de serem inspirados aí nas formas da natureza. Além dos sofás e as poltronas aqui, também temos mesas laterais e de centro que são inspiradas nessa decoração. Os sofás e as poltronas curvas são os grandes protagonistas dos ambientes aqui dos espaços da Casa Cor. O maximalismo é um estilo no qual mais é mais. Ele prioriza as cores vibrantes, as estampas, tecidos em grandes escalas, sobreposições de cores e também de tendências. Aqui, por exemplo, nesse ambiente, vemos poltrona, as almofadas, tapete e até mesmo os tecidos aplicados na parede em cores vibrantes de diferentes escalas. A junção das texturas, cores, os mobiliários em diversas escalas trazem personalidade e ousadia para esses ambientes. E esse foi o Casa Cor São Paulo 2023. Se você curtiu esse vídeo, já fica ligado aqui no canal que eu vou criar um projeto 3D de uma sala de estar com todos os elementos que eu mencionei aqui no vídeo, para ajudar você a se inspirar a decorar sua casa e ficar aí dentro das tendências do ano. Deixa seu like, compartilha com os amigos e deixa aqui um comentário de qual ambiente que você mais gostou. Um beijo e até a próxima!